Música Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com a ajuda de uma pessoa da escolha dela, ainda que não tenha sido feito o requerimento antecipadamente à juíza ou ao juiz eleitoral. O eleitor com deficiência visual pode ainda receber orientações das mesárias e também dos mesários sobre o uso do sistema de áudio disponível na urna eletrônica com fone de ouvido descartável oferecido pela justiça eleitoral. A urna eletrônica em 2022 terá legenda em libras para o eleitorado com deficiência auditiva. A inovação é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Norte de Comunicação, eleições 2022.